O Silêncio dos Pássaros, um livro de Luís Rojo. O céu se desvanece do negro ao azul pálido enquanto os primeiros raios de sol acariciam a paisagem. Nenhum som humano quebra tranquilidade, apenas os suspiros sutis do vento e o suave farfalhar de penas em voo. No silêncio do céu, pássaros despertam de seus sonhos, erguendo-se como notas musicais silenciosas. Suas asas desenham arabescos aéreos, uma sinfonia muda de movimento harmonioso. Um balé etéreo que enfeitiça os olhos e enriquece a alma. Num banco de parque, nosso protagonista, solitário e contemplativo, observa a sinfonia muda dos pássaros. Seus olhos capturam a beleza efêmera, enquanto sua mente mergulha em pensamentos profundos. O silêncio dos pássaros parece ressoar dentro dele um chamado sutil para a introspeção. Ecos do passado flashbacks entrelaçam o jardim, revelando momentos da vida do protagonista onde o canto dos pássaros acompanhou alegrias e tristezas. A memória torna-se uma melodia nostálgica, uma trilha sonora da jornada humana entrelaçada com a natureza. Abraçando aqui a tudo, a jornada do protagonista culmina num momento de epifania. Ele se encontra numa clareira, cercado pela beleza serena da natureza. Seu olhar se perde nas alturas, onde os pássaros ainda dançam, silenciosos. O sorriso sutil em seus lábios mostra que ele encontrou a paz, que compreendeu o silêncio que os pássaros lhe sussurraram. A câmara se afasta lentamente, deixando-o em comunhão com o mundo silencioso ao seu redor. A câmara se afasta lentamente, deixando-o em comunhão com a natureza.